Muitas criptomoedas surgem por aí todos os dias, várias dessas altcoins acabam aparecendo por aí, muitas delas sem fundamento nenhum, mas você sabe como que você vai fazer para identificar isso, como que você vai analisar uma altcoin dessas para decidir se é uma boa ideia ou não investir nela? Mesmo se sua ideia é simplesmente pegar a moeda, lucrar um pouquinho e vender ela depois, não porque você necessariamente super acredita no projeto, mas tem algumas coisas que já são furadas logo de cara e por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui, para poder mostrar para vocês como que vocês vão fazer aí, quais são os principais pontos que vocês têm que se atentar na hora de analisar uma altcoin. Afinal, a nucoin tem chamado bastante atenção nos últimos tempos, por quê? Por conta da sua valorização extremamente expressiva, né? Mas muita gente nem sabe se ela é uma boa moeda, uma má moeda, ou qual que é o problema dela, ou se ela tem algum benefício de fato. E eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo aqui, vocês vão conseguir chegar nas suas próprias conclusões, sem dúvida nenhuma. Porque afinal, minha ideia aqui não é simplesmente dar para você o peixe, mas sim te ensinar a pescar, porque dessa forma você não vai conseguir simplesmente só ter uma resposta de se no coin é boa ou não para você investir, mas sim você vai ter a resposta definitiva para todas as altcoins, para você saber qual que presta, qual que não presta, se alguma presta ou se alguma não presta. Enfim, você vai com certeza aprender bastante coisa aqui se você ficar até o final do vídeo. Mas antes de passar para o primeiro ponto, eu só quero pedir aí para vocês já deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, e também me seguir aí no Instagram, que está aqui na descrição do vídeo, está no linkzinho aí do Linktree. Vocês clicam lá que já vai ter todos os meus links para vocês poderem seguir. Eu sou bastante ativo, principalmente no Instagram, por isso que eu estou pedindo para vocês me seguirem nele. É arroba Cauê Marossegan. Bom, mas o primeiro fator aí para você analisar uma altcoin é você ficar bastante atento na equipe que criou essa altcoin. Se você acabar não conseguindo encontrar quem foram as pessoas que criaram essa altcoin, se você não conseguir achar qual foi o histórico delas, o que elas já fizeram da vida antes de criar essa moeda, se atente e toma bastante cuidado, porque pode ser que seja uma grande de uma furada, afinal você nem vai saber quem que está por trás daquele projeto. especialmente se as pessoas nem revelarem seus rostos. O único que tem esse benefício é o Satoshi Nakamoto, o codinome do criador do Bitcoin, porque o Bitcoin foi a primeira e da forma que ela foi criada isso não é um problema. Mas para as altcoins isso sim é um problema e com certeza é e deveria, você deveria muito se atentar nesse fator. Mas bom, o próximo fator que você deveria se atentar é falta de desenvolvimento ativo. Isso você vai acabar olhando lá no, geralmente no GitHub, onde você consegue ver justamente os repositórios de desenvolvimento das altcoins e tudo mais. Na maior parte você vai ver lá no GitHub e você vai conseguir justamente ver qual o número de atualizações que aquilo está tendo, quantas updates, quantas pessoas trabalhando, quantas pessoas de fato estão trabalhando no projeto, a frequência das atualizações e tudo mais. Coisas que não podem ser dispensadas, porque se não tiver um desenvolvimento ativo, aquela altcoin provavelmente vai morrer. E também não adianta simplesmente ter um desenvolvimento ativo, mas nenhuma atualização grande, só pequenas coisinhas, ao longo de um longo período de tempo, é claro. Outro ponto bastante relevante é caso o white paper da cripto seja extremamente vago, não tire nenhuma dúvida, não fale praticamente nada, não tenha informações técnicas relevantes. Ou caso ele tenha simplesmente sido um white paper que foi copiado. E olha, o que tem de mais é white paper copiado por aí. Então é bem importante sim que você se atente nesse fator. E se você não sabe o que é um white paper, deixa eu te explicar rapidinho, basicamente aí é um documento técnico que vai falar sobre aquela cripto no geral, aquela altcoin no geral. O white paper geralmente explica os detalhes do projeto e mostra o porquê que aquilo ali existe. Então se nem isso presta, é de se desconfiar. Outro fator que você deveria se atentar é se a altcoin está fazendo promessas extremamente exageradas. Quando você vê que a equipe de desenvolvimento está prometendo mundos e fundos e prometendo o impossível, falando que vai ser melhor que não sei o que, melhor que Bitcoin, prometendo rentabilidade, prometendo qualquer coisa do tipo, fica longe. Simplesmente esquece, fica longe que aquilo lá é furada, é... não, fica bem longe mesmo porque não tem a menor chance daquilo dar certo. Outro fator de extrema importância é um volume falso de negociações. Isso acontece principalmente quando a moeda ainda está realmente ali no estágio inicial, não é listada na Binance, por exemplo. E é extremamente possível de que você veja muita negociação de determinadas altcoins em exchanges específicas. É... simplesmente um volume muito alto em algumas poucas exchanges e um volume extremamente manipulado, que você vê ali que não é orgânico, ninguém fala daquele assunto, ninguém fala da moeda. E aquilo está extremamente... sendo extremamente negociado em uma, duas, três exchanges. Isso pode ser um sinal claro de manipulação de mercado e também é bom você ficar longe e se atentar nisso. Outro fator determinante também é a moeda simplesmente não ter uma utilidade. Ela não ter uma forma de você utilizar ela e não ter uma razão de existir. Se aquela altcoin está solucionando um problema que não existe, não tem motivo para ela existir, né? Ou se ela não está simplesmente solucionando problema nenhum, também não tem um motivo para ela existir. Isso pode até ser contornado no caso de algumas moedas que simplesmente são criadas para serem uma piada, como é o caso da Dogecoin ou da Shiba Inu. Dessas moedas que literalmente são criadas para serem uma piada mesmo, e elas deram certo por serem uma piada, porque muita gente acaba querendo ter uma moeda que chama Doge, simplesmente por nenhum motivo, mas porque é uma piada e é isso. Mas, tirando essas moedas que são piadas, não tem nenhum... quer dizer, até para essas moedas, pensando bem, né? Até para essas moedas que são uma piada, elas têm um motivo de existir, que é ser uma piada. Mas tem moeda que efetivamente não soluciona nada, não resolve nada, não muda nada na vida de ninguém e não é engraçada também. Então, não tem motivo para esse mesmo. Outro fator bastante importante para você verificar numa altcoin é o histórico de segurança daquela moeda. Se a moeda já foi hackeada uma vez, duas, três, quatro, não é mesmo solana, opa, não falei nada aqui, se cinco, seis, sete, muitas vezes, se ela foi hackeada em vários momentos diferentes, se ela teve problemas de segurança em vários momentos diferentes, se a rede parou em vários momentos diferentes, é de você se atentar, é de você tomar bastante cuidado e ver se você quer mesmo botar seu dinheiro nessa coisa. Outro problema também são problemas jurídicos ou regulatórios que a moeda possa ter enfrentado aí em algum lugar, em algum país, principalmente nos países mais relevantes, né? Nos países que mais tratam desse assunto, porque isso pode ser um empecilho para entrar novos investidores maiores naquela moeda, investidores maiores não entrando, fica difícil naquele projeto ir para frente também. E por último, mas não menos importante, um fator extremamente relevante é a comunidade daquela moeda. Pois é, a comunidade. E isso é um fator que é extremamente subjetivo e é difícil de você metrificar direito. Mas você, eu recomendo bastante para se você for investir num projeto pequeno, numa altcoin pequena, você está bastante atento, sim, em coisas simples como, por exemplo, o Twitter ou o Reddit daquela moeda, o que as pessoas estão falando nas redes sociais daquela moeda. Por quê? Porque se você vê que é uma comunidade que é lotada de bots, de um monte de bot mandando um monte de spam, você vai ver que não é uma comunidade ativa, é um monte de bot mandando spam. Não tem nada de ativo naquela comunidade. Mesma coisa se você vê que é uma comunidade extremamente tóxica, que xinga todo mundo, não quer, não agrega nada para si, também não é interessante entrar naquele projeto, mesmo que seja para curto prazo. Outra coisa também é se a comunidade não é ativa, não é animada, no sentido de querer espalhar aquela coisa, querer mostrar por que aquilo serve, ninguém responde ninguém. Se não for desse jeito, uma moeda pequena, porque o volume de negociação costuma ser menor mesmo, é menos gente, já é reduzido, já é uma coisa reduzida, altcoins pequenas. Então, se nem a comunidade ativa tiver, dificilmente aquele projeto vai ir para frente, porque o principal marketing, que é o marketing orgânico daquela moeda, não vai funcionar. Então, é muito difícil daquilo, da palavra daquela moeda ser espalhada para frente. Então, não faz muito sentido. Agora, se você vê que a comunidade também é lotada de preocupação com fraude, com qualquer coisa desse tipo, problema de segurança também, com esses problemas triviais da moeda, também fica longe, porque você está vendo que a comunidade está preocupada com coisas essenciais, que nem faz sentido não ter. Então, se não tem nem isso, se as pessoas estão preocupadas com isso, e apontando pontos que fazem sentido, talvez seja legal você ficar de fora mesmo, principalmente se não tiver uma resposta por parte dos desenvolvedores. Mas, bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo e... Falou!